Bem-vindos ao Copa Delas, o videocast da EBC sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino da Austrália e da Nova Zelândia. Aqui a gente te conta tudo sobre os países participantes do Mundial a partir da análise de cada grupo. Hoje a chave é quente, é o grupo E, que tem o supercampeão mundial Estados Unidos, tem Portugal, Holanda e o Vietnã. Sembora então falar da Copa Delas? E já que o grupo E é especial, eu vou ter que repetir a escalação, gente. Aqui comigo no estúdio da TV Brasil no Rio de Janeiro, a jornalista e historiadora Raquel Mota. E comigo online, Amanda Viana, comentarista do planeta futebol feminino, só tem craque hoje. Tudo bem, meninas? Bem-vindas novamente aqui ao Copa Delas. Muito obrigada, Marília. Prazer estar contigo aqui gravando mais uma vez com o pessoal. Amanda, prazerzão. Tamo junto de novo, hein? Obrigada, Marília. Raquel, sempre um prazer poder debater e discutir futebol feminino aqui com vocês. Show! Agora, pra começar, fazer aquela pergunta só pra gente dar um aquecimento aqui e perguntar bobinha. Mas será que desse grupo sai o campeão da Copa? A chance é grande, né? Estados Unidos tá buscando aí um tri inédito, inclusive no masculino. Tentar cinco vezes aí o título, acho que pode ter um campeão aí. Estados Unidos tá vindo firme e forte. Amanda, o Penta vem pra seleção norte-americana? Eu acho que existe a chance. Estados Unidos tá passando por uma instabilidade, né? Uma troca de gerações com algumas lesões de peças importantes. Mas é uma seleção que pegou um chaveamento favorável nessa Copa do Mundo. Então, a experiência, o peso da camisa e a qualidade, lógico, das estadunidenses podem sim contribuir pra esse Penta vir. Agora, gente, não foi à toa que eu ressaltei a historiadora Raquel Mota. Por quê? Esse chaveamento, como eu disse lá no início, ele mostra muito, tem muita história extracampo. Confrontos extracampo que é importante, né, Raquel, a gente ressaltar. Logo de cara, pra abrir a fase de grupos, a gente tem Estados Unidos e Vietnã. E se você estudou história um pouquinho, sabe que teve uma guerra entre esses dois países. Diga lá, professora de história. Pois é. Antes mesmo da gente, da Marília, me convocar, eu ia conversar com ela. Falei, caramba, Marília, deixa eu fazer esse grupo porque vai ser muito legal. Eu até brinquei que era o grupo dos confrontos históricos. A gente tem quatro seleções que tem históricos extracampo, de guerras que marcaram a história do Brasil e do mundo. Sim, do Brasil. A gente tem o primeiro confronto, que é o que abre já a chave, que é Estados Unidos e Vietnã. E eu estava até comentando, esse ano são 50 anos das retiradas de tropas dos Estados Unidos do território Vietnã. Foi no final de março, então até teve algumas comemorações, nós verificamos isso na imprensa norte-americana, e aí já é a primeira partida. Então você tem um histórico de uma guerra que, digamos, não foi muito favorável aos Estados Unidos e que levou, digamos, à derrota internacional, se é que na guerra a gente tem algum vencedor. Já do lado do confronto entre Portugal e Holanda, a gente tem o Brasil no meio. Sim, porque durante o século XVI, XVII, nós tivemos as chamadas guerras luso-holandesas, em que Portugal e Holanda se enfrentaram e a Holanda saiu invadindo tudo quanto foi território ultramarino. Ou seja, além do território europeu. E aí o Brasil está no meio. Quem nunca estudou guerra de Guararapes, enfim, e acabou aprendendo o nome de Felipe Camarão, entre outras coisas. Então, essa é a realidade desses dois confrontos. Trazer no campo uma realidade de confronto que marcou a história, e inclusive o confronto entre Portugal e Holanda foi considerada a primeira grande guerra internacional da história mundial. Por quê? Porque foi além do território europeu. Então, não é só nas quatro linhas que a gente vai ver confronto, não. Tem muita história para contar. Tem muita história para contar. Mas já que aqui a gente fala de Copa... E de história da Copa. E de história da Copa. Amanda, vamos voltar a falar, então, de situação dentro de campo de Estados Unidos. A gente já deu um panorama aí de como vem a seleção. É favorita, sim. Pode ser penta campeã e tudo mais, mas tiveram várias modificações de técnico, de elenco também. E aí, de fato, como é que chega Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2023? Bom, a seleção estadunidense vence a Copa do Mundo em 2019 e passa por uma mudança de comando. Sai de Welles, entra Vlatko Andonosky. E com isso, algumas peças também mudam na seleção. Era uma seleção mais envelhecida e o Andonosky começa a iniciar uma renovação. Só que essa renovação foi mais feita, mais vista pós Olimpíada de Tóquio. Mais ou menos os mesmos moldes da seleção brasileira. Ele começa a trazer jogadoras jovens que vinham se destacando na NWSL. Um dos exemplos é Sofia Smith, uma jogadora que tem se destacado muito lá no Portland Tones há alguns anos. E é uma jogadora chave agora dessa seleção estadunidense. Mas que ainda tem uma espinha dorsal daquele time que foi campeão em 2019, que foi campeão em 2015, que pode, como a Raquel falou, conquistar o Inés tricampeonato. A gente tem uma Alex Morgan, que retornou à boa fase. Mas é uma jogadora que tem também passado por algumas pequenas lesões nos últimos anos. Então, é uma preocupação. Mega Rapinoe é outra que continua na seleção, mas vive um 2023 também marcado por lesões. Então, Morgan, Rapinoe, Beck Sauerbrun, a defensora, a capitã, a goleira, a Alicia Neher. Todas elas fazem parte dessas peças mais experientes que continuam na seleção. Outras peças de longa data, mas que são um pouco mais jovens, mas também experientes, continuam, como a Lindsay Horan, a Rose Lavelle. Essa última que está passando por um momento difícil em 2023. Ela está há muito tempo sem jogar. A gente não sabe qual vai ser a real condição física dela para a Copa. Mas é uma seleção que tem bons nomes experientes e também boas jogadoras jovens. E o Andonovski está tentando dar uma liga nisso. Ainda, na minha visão, não conseguiu. Estados Unidos tem patinado um pouco nos grandes jogos em termos de consistência. Sofreu contra a Inglaterra ano passado, sofreu contra a Espanha, sofreu contra a Alemanha, perdeu esses três confrontos. Contra a Alemanha jogou duas vezes e venceu uma delas. Então, é um Estados Unidos que chega nessa Copa do Mundo ainda sem estar, assim, aquele time sólido. É um Andonovski que busca ainda essa solidez e que enfrenta alguns desfalques. Moussatarina Macario não vai para a Copa, Moussonson não vai para a Copa, Samuels não vai para a Copa, todas elas lesionadas. Então, é um baque, mas é uma equipe muito forte, apesar disso tudo, que tem nomes jovens interessantes e também tem o peso da camisa, o peso de ser tetracampeã mundial. Só complementando também o que a Amanda colocou da Macario, a Macario que é brasileira, naturalizada americana, e é mais uma nas estatísticas do problema famoso, problema do ligamento cruzado. E ela anunciou nas suas redes sociais, porque ainda havia esperança dela vir a jogar pela seleção dos Estados Unidos, mas aí ela acabou colocando que ela, como jogadora, como atleta profissional, não se sentia bem, não se sentia 100% para enfrentar uma Copa do Mundo, então ela acabou deixando para uma próxima oportunidade. E a Macario que é uma peça fundamental no ataque do técnico norte-americano. E Raquel, como a Amanda disse, ainda que elas não estejam, talvez, totalmente azeitadas, não seja esse time sólido, tem muita força, e tem força, inclusive, para bancar um vídeo daquele, como a gente comentou antes aqui no Baixador. Exatamente, da campanha. Um vídeo, para quem não sabe, que a Fox News publicou, junto com a seleção dos Estados Unidos, como um vídeo promocional. Mas aí, em poucas palavras, diz, quem pode segurar os Estados Unidos? E aí, muita gente na internet disse, mas que arrogância. Mas elas podem, né? Mas pode, né? Era o que a gente estava até conversando. Imagina se fosse feito com a seleção masculina do Brasil. Teria sido muito bem recebida. Elas podem, é a primeira seleção feminina, e que só, dentro do histórico do masculino, que pode chegar um terceiro campeonato, ou seja, consecutivo. Ela é dona de cinco títulos. Então, elas têm massa, que elas podem. Agora, o que a Amanda colocou, eu acredito que os Estados Unidos vão crescer muito ao longo da competição. E esse grupo é o chaveamento perfeito para elas fazerem isso. Tem o Vietnã, que infelizmente, eu acredito que seja o grande saco de pancada. E ainda bem que os Estados Unidos pegou logo o Vietnã como primeiro time. Por quê? Porque o técnico vai conseguir acertar, as jogadoras vão conseguir entrar no clima. Porque, por mais experiente que seja, é o primeiro jogo de Copa do Mundo. O emocional não está, digamos, 100%. Elas ainda estão muito nervosas. Então, eu entendo que a seleção norte-americana vai amadurecer ao longo da competição. Mas, principalmente, no desenvolver dos confrontos do Grupo E. E aí, o grande problema vai ser depois do Vietnã. Quando pegar a Holanda e vai lembrar do jogo de 2019. Pois é. Exatamente. É aí que eu ia chegar. Em 2019, a Holanda enfrentou os Estados Unidos, foi vice-campeã mundial. E, Amanda, é o grande problema dos Estados Unidos nesse grupo, evidente. Se a gente fosse colocar, vou jogar mais para frente. A gente tem um quadro aqui, que é a classificação do grupo. Mas, é Estados Unidos e Holanda, de imediato, que a gente pensa que vai classificar para as oitavas. Exato. Esse segundo confronto é o confronto da liderança. É o confronto que vai definir quem fica em primeiro e quem fica em segundo desse grupo. E eu estou com a Raquel. É interessante ter o Vietnã primeiro, até para você dar aquele primeiro choque, né? Para as jogadoras estreantes, para realmente chegar contra a Holanda, com o que você tem de melhor ali, para buscar essa vitória para a seleção estadunidense. Os Estados Unidos têm um confronto bastante favorável, né? Na história, contra as holandesas. E eu acho que os Estados Unidos é favorito, sim, para terminar em primeiro desse grupo. E é aquela seleção daquele famoso ditado, deixou chegar. Então, ao longo da competição, vai vencendo, vai pegando confiança, vai crescendo, porque a gente sabe que essa imposição das estadunidenses é muito grande. E são jogadoras que lidam bem, que têm uma tendência a lidar bem com pressão. Então, vão chegar nesse confronto, acho que contra a Holanda, com um pouco mais de estabilidade, mas é o confronto-chave do grupo. Agora, Raquel, a gente não falou de Portugal, né? Você já falou, a Vietnã é o saco de pancada, agora a menina portuguesa também é uma estreante, em que pese é uma seleção europeia e tem toda a estrutura, tem todo o desenvolvimento do futebol feminino ali no país. Mas o que dizer de Portugal? Então, Portugal é uma seleção que vem com um técnico que já conhece muito bem suas jogadoras, o Francisco Neto, ele já vem desenvolvendo um trabalho com a seleção já de longa data, ele conhece muito bem suas jogadoras e surpreendeu na lista de convocadas. Porque havia uma jogadora que todo mundo considerava uma peça-chave no meio-campo e também utilizada muito como ataque na parte de Portugal, que era a Vanessa Marques, que acabou não sendo convocada e aí ele chamou uma novata, a Ana Ruth. E outro ponto também que é muito favorável à seleção portuguesa é porque praticamente todas jogam no futebol português. Então, elas se conhecem. Das 23 convocadas, 17 jogam em Portugal e 9 delas pelo Benfica. Benfica. Então, assim, Benfica, Sporting, são os que dominam essa parte da convocação do futebol português. Isso é um ponto muito positivo, porque elas já jogam juntas, elas se conhecem. Por outro lado, a seleção portuguesa, ela vem de um histórico para a classificação que não foi fácil. Ela teve que ir para a repescagem intercontinental. Ela não veio direto de uma classificação europeia. Então, isso mostra também que Portugal tem suas dificuldades e pula um gol marcado de pênalti aos 94 minutos. Foi soado. Então, assim, foi muito suado. Então, Portugal chega com aquela vontade de ganhar, mas a gente sabe, só a vontade não faz jogo. Agora, a Holanda tem que ficar esperta, porque se a Holanda empata ou perde para Portugal nesse primeiro jogo, pode ser muito complicado na segunda partida quando pegar os Estados Unidos. E aí, a gente pode ter uma grande surpresa. Eu ainda acredito que não, que a Holanda vá se manter. Mas Portugal pode vir a surpreender. E, Amanda, entre os estreantes, a gente tem o Vietnã também. O Vietnã pode fazer frente a Portugal nessa disputa de uma segunda vaga? Pode fazer frente a uma Holanda? Bom, é um sonho do Vietnã, né? As jogadoras vietnamitas deram algumas entrevistas falando que o objetivo da equipe é tentar pontuar, tentar conseguir pelo menos um pontinho. Mas eu acho bem complicado que o Vietnã consiga tirar pontos aí de Portugal ou de Holanda dos Estados Unidos eu nem falo. Acho que esse jogo vai ser uma goleada. Mas é o sonho delas. E é um grupo que faz história, porque a gente tem duas estreantes, né? Vietnã e Portugal. Portugal, que tem um apelido bem legal, na minha visão, que são as navegadoras, né? As navegadoras. Estão fazendo história porque Portugal vem de uma experiência recente na Eurofeminina. Conquistou aquela vaga porque a Rússia acabou saindo do torneio de 2022 por causa daquelas consequências da guerra contra a Ucrânia e Portugal herdou aquela vaga e na minha visão muito importante para a experiência desse grupo de poder disputar um torneio grande antes agora de uma Copa do Mundo. Então são jogadores que vão pegando uma casca porque, como a Raquel falou, boa parte desses atletas, praticamente todo mundo, atua em Portugal. então falta um pouco essa experiência de confrontos mais duros nos clubes, do enfrentamento mais pesado, que isso vai ser muito exigido numa Copa do Mundo. Mas é uma seleção que tem nomes bem interessantes. Portugal, eu acho que são jogadoras que tem muitas jovens ali interessantes, Kika Nazaré, a André Jacinto é muito boa jogadora ali no meio campo e aí tem peças um pouco mais experientes como Jéssica Silva e Andréia Norton. E o legal desse grupo também, uma curiosidade, é Portugal e Holanda se enfrentaram na Euro de 2022 e foi um confronto muito doido. Terminou 3x2 para a Holanda e assim, eu não descarto uma zebra nesse grupo com Portugal dando um trabalhinho principalmente para a Holanda mas eu acho que vai ser complicado. Eu acho que a gente vai ter a lógica nesse grupo E. E por falar em Euro, faltou também a gente colocar que da seleção que foi convocada, 19 atletas de Portugal jogaram a Euro 2022 e isso é um ponto importante também. O Francisco quis pegar justamente essa questão da casca, do confronto com outras seleções já para não chegar crua na seleção, na Copa do Mundo. O Francisco Neto ele é um treinador que ele tem um grupo fiel, vamos dizer assim, ele vem há algum tempo com essas jogadoras, vem construindo esse trabalho e isso se refletiu muito nessa convocação dele chamando praticamente todas, ele mexeu muito pouco nesse grupo. É, só por isso que surpreendeu a Vanessa ter ficado de fora e ele chamando a Ruth. Estou deixando elas falarem, gente, porque é isso, sabe, quando eu estou com craque eu deixo, deixo elas falarem. agora, gente, o que é curioso quando a gente fala de futebol feminino e principalmente dessa Copa é esse número enorme de jogadoras lesionadas por lesão no ligamento cruzado. A gente tem na Holanda também, a gente tem nos Estados Unidos, o que é que acontece, papai do céu? Então, eu não sou professora de educação física, não sou fisiologista, não sou fisioterapeuta, mas eu já vi vários artigos ligados à dinâmica do esporte colocando que isso faz com que seja necessário rever a forma como atletas mulheres são treinadas. Porque isso pode estar tendo um esforço maior e acaba levando às lesões das mulheres. Então, você tem a Midemar que sofreu e infelizmente não vai poder jogar Copa pela Holanda e é uma grande baixa. pela Holanda. A Beth Mead que sofreu, a gente tem do lado do Brasil a Ludmilla, pelos Estados Unidos a Macario, então assim, é um tipo de lesão que vem preocupando bastante o setor médico das seleções e é algo que tem que ser revisto porque muito provavelmente tem a ver como alguém que jogou futebol na sua parte física. Alguma coisa do treinamento, da parte de fortalecimento não está contenta, não está sendo levado para a parte do corpo feminino. Então, isso tem que ser estudado porque geralmente você trabalha muito com a parte física voltada para o masculino, a feminina das suas peculiaridades. Então, é bom rever para que a gente não tenha mais isso. Isso acaba impactando, né Amanda? Claro. Com certeza, temos um alto número de jogadoras lesionadas pelo ligamento cruzado anterior no futebol feminino. vários estudos, Então, são muitos motivos, não é uma razão única, tem a ver com o formato do corpo da mulher, tem a ver com a questão dos equipamentos também, a questão de gramado, como a Raquel falou, carga de treino, de jogos. E a gente tem que lembrar que o futebol feminino ele passa por uma evolução nesses últimos anos e se a gente comparar com outras modalidades, até com o futebol masculino, a gente ainda está no início, vamos dizer assim, então é muita coisa ainda para descobrir, muita coisa ainda para aprimorar em questão de estrutura e lógico, isso precisa ser endereçado porque é um número altíssimo de lesões em um ano só. Se a gente for olhar aqui para o nosso Brasil, por exemplo, o Grêmio é um time que se não me engano em 2023, considerando base profissional, tem mais de 10 jogadoras que sofreram a lesão do rompimento do ligamento cruzado anterior. Então é algo recorrente em times de diversas partes do mundo, diversas seleções e a gente precisa dar um jeito de resolver isso porque é uma lesão muito grave, tira as jogadoras ali no mínimo por uns oito meses do futebol. Muito tempo que a gente está vendo de jogadoras que não vão para a Copa do Mundo por conta desse problema. Bom, vamos encaminhando para o final? Ah! Mas se fizeram falar mais, pode falar, mas assim, você já tem, não tem nem cartão vermelho e amarelo para vocês, então podem ir. Mas de fato, vamos para as apostas, quem vocês apostam no caso da classificação, como é que fica a classificação para vocês? Estados Unidos, Holanda e como é que fica embaixo ou não? Vou começar com a Amanda. Bom, eu vou de Estados Unidos e Holanda e até aproveitar aqui para falar rapidamente sobre essa Holanda que mudou recentemente de treinador, a Holanda vinha com o Mark Parsons que foi o treinador na Euro, um trabalho que não deu muita liga assim e aí ele sai para a entrada do Andres Jonker que começa a fazer uma espécie de renovação. A Holanda também era uma seleção muito envelhecida que saiu da Sarina Wigman para o Mark Parsons e agora o Jonker trazendo caras novas é uma seleção que perde sua grande craque Viviane Miedema que tem uma... Agora a Amanda teve um probleminha congelou uma pena que a gente estava adorando que ela falasse da Holanda vamos ver se ela volta rapidamente vou passar então para a Raquel enquanto a gente tenta voltar com a Amanda. Mas mantendo nesse pensamento que a Amanda está trazendo para a gente realmente o técnico Jonker ele tem trabalhado com essa tentativa de renovar a seleção e para ele o grande problema é justamente ali na frente porque a Miedema é simplesmente uma das maiores atacantes do mundo então ele precisa de uma nova referência e uma delas é justamente a... Kena Falma que é a grande sensação agora grande aposta para poder fazer gols no lugar da Miedema então assim eu concordo com a Amanda eu sigo também Estados Unidos em primeiro Holanda em segundo mas também acho que pode ser uma grande reviravolta buscando o histórico da Euro em 2022 mas ainda acho que não vai ter grandes sustos não a Vietnã vai ser o saco de pancada da galera Portugal em terceiro Holanda em segundo Estados Unidos em primeiro embora é difícil meio óbvio né esse grupo não tem como não tem como é diferente dos Filipinos que a gente tinha falado lá mas é verdade bem diferente agora inclusive falando disso enquanto a gente ainda tenta voltar com a Amanda aqui online a gente tem um quadro sobre a jogadora que vai ser destaque você já falou e era uma europeia vamos então reduzir vamos botar entre essas seleções do grupo E então quem você acha que vai ser destaque nesse mundial dentro das jogadoras do grupo E quem manda ficar vindo aqui sempre pois é né então é um grupo como a gente falou de renovações então eu acho que ainda é muito difícil a gente dar um nome para quem quem vai realmente marcar né na seleção mas eu vejo que a Jill Rod está vindo muito forte na Holanda ela é a peça-chave da seleção holandesa então se tivesse um nome importante não seria de uma americana seria de uma holandesa ela vem jogando muito bem ela vem se colocando também na seleção como uma peça de referência e ela é a peça-chave da seleção holandesa então se eu pudesse escolher alguém que fosse sobressair nesse grupo e também na Copa do Mundo seria a Jill ela joga em qual time? a Jill está jogando pelo agora você me pegou acho que é Arsenal estou na dúvida joga no futebol europeu não joga no futebol europeu estou com um nome na cabeça tudo bem mas a parte a gente chegou nesse momento mas a parte mais desafiadora a gente conseguiu vencer que é a Amanda que ela voltou aqui para a gente escuta gente legal Amanda escuto vocês bem peguei esse finalzinho da Jill então deu aquele branco que a gente não consegue lembrar não conseguiu lembrar onde a Jill está jogando olha só que coisa que vergonha ela joga no Wolfsburg Wolfsburg eu estava com futebol alemão futebol alemão mas consegue concluir você lembra onde você parou quer continuar daí? não lembro sim é só para terminar essa parte dessa renovação holandesa que na minha visão tem sido interessante acho que o grande problema dessa Holanda é a zaga que é um setor que ainda é mais instável até as peças que tem surgido são muito inexperientes então acho que o desafio da Holanda nessa Copa vai ser ser defensivamente sólida a goleira foi muito bem na Euro Daphne Vandunse ela foi o destaque da Holanda na Eurocopa de 2022 e promete ser ali uma fortaleza no gol para essa Copa do Mundo mas eu vou aproveitar que a Raquel destacou a Jill Hood e vou destacar uma outra jogadora Vitória Pelova que está no ar foi muito bem nesse ano de 2023 quando ela chega no Arsenal em janeiro e é uma jogadora que já está na seleção há um tempinho mas não vinha tendo aquele destaque talvez a Copa do Mundo seja para ela realmente explodir na seleção então estou muito curiosa para ver como é que ela vai ser nessa Copa mas eu aposto em Estados Unidos e primeiro e Holanda desculpa em segundo nesse grupo E aí Portugal e Vietnã Exato Beleza meninas show de informação demais valeu mais uma vez valeu Amanda que caiu e voltou alta presença aqui e a gente volta a se falar num outro momento com certeza valeu a presença novamente nos vemos falando então de Copa do Mundo de futebol feminino de 2023 e para você que está em casa está no trabalho em qualquer lugar me escutando me vendo valeu também a companhia a gente volta a se ver no próximo Copa Delas até lá oi 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 Obrigado.